Olá, eu sou a Erika Andrade, Família Mais está começando. Família Mais de hoje com um tema extremamente relevante, ideologia de gênero. E o nosso convidado é o doutor Alex Alves, psicólogo, psicoterapeuta, neurocientista, trazendo aí todas as informações necessárias para esse assunto. Mas antes, vamos às estatísticas e os dados sobre esse assunto tão necessário que precisa ser conversado com as suas famílias. Vamos assistir ao vídeo? O termo ideologia de gênero surgiu entre meados da década de 1990 e início dos anos 2000 no âmbito do Conselho Pontifício para a Família, da Congregação para a Doutrina da Fé, segundo o Centro de Estudos Multidisciplinares Avançados da Universidade de Brasília. A UNB. No Brasil, a discussão sobre o tema veio à tona em 2014, a partir da tramitação do Plano Nacional de Educação, PNE, no Congresso Nacional. Durante a votação, apoiada por forças conservadoras, a bancada evangélica conseguiu retirar as referências a gênero e sexualidade do texto que determina as diretrizes e metas da educação no Brasil. Segundo o Procurador Regional da República, Guilherme Shelby, a ideologia de gênero realmente tem como objetivo cumprir uma agenda de doutrinação sobre as crianças, para que elas se tornem posteriormente adultos vulneráveis e facilmente manipuláveis. Após a ideologia de gênero passar a ser aceita em escolas e outras instituições da Escócia, o número de crianças confusas com relação a seu próprio gênero masculino ou feminino, que foram enviadas para especialistas, aumentou cerca de 500% em 4 anos no país. No programa de hoje, você vai saber o que leva parte do Brasil a acreditar que a ideologia de gênero representa uma grande ameaça à família brasileira e aos currículos escolares. Família Mais no ar com um tema super relevante, ideologia de gênero. E o meu convidado de hoje é o doutor Alex Alves. Ele é psicólogo, psicoterapeuta, consultor empresarial e neurocientista. Doutor Alex, muito bem-vindo ao Família Mais. Érica, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e é um momento único da gente poder se encontrar e falar para as famílias, para você que está em casa, pegue um caderninho para você poder anotar, porque eu tenho certeza que muita coisa vai te ajudar. É verdade, é um assunto muito importante. Muito obrigada. Eu sei que é em primeira mão que você está trazendo esse assunto para a gente. Algo que a gente já sonhava e que a gente entende da necessidade de estar sendo discutido. Verdade, verdade. A gente já está, eu estava falando com você, há uns cinco anos a gente está evitando isso, mas como eu estou para lançar o livro de família, né? Sim. E a gente vai ter um capítulo só dedicado a isso, só dedicado a essa temática. Assim que lançar, traremos isso aqui de volta com o seu livro. Com outro assunto também que eu estou ali doida para conversar. Tá ok. Mas para a gente iniciar, doutor Alex, para quem está em casa assistindo a gente que não sabe ainda, né? Qual é o conceito de ideologia de gênero que ele representa para a sociedade atual? É, nós temos esse processo já ocorrendo desde 1700. Desde 1700 a gente já tem já esse início de conversa dentro do processo filosófico, né? Porque, na verdade, quando a gente fala em ideologia, é a forma e a maneira de você estruturar uma linha de pensamento, de comportamento em cima disso, né? Nascedor disso, França. Todo o processo, França em cima disso aí. E nós vamos ter isso surgindo com mais ênfase, né? Então, a gente começa a partir de 1960, uma movimentação a partir do Sartre e de René de Vilmon. Então, a gente começa a partir do pós-guerra, né? Segunda Grande Guerra Mundial na Europa. A gente começa a ter todo o comportamento agora de libertação, em especial da mulher, em relação à sua sexualidade, né? Surge a figura do anticoncepcional, né? Que até 60, a mulher era muito prisioneira dessa relação sexual, essa questão toda. E, a partir daí, a gente percebe, através dos textos de Sartre e de Vilmon, toda uma tendência que vai na direção do que hoje a gente vai conhecer como o movimento LGBT e também do processo de ideologia barra identidade de gênero. E a gente vai conversar sobre essa situação, porque é diferente, né? O conceito de ideologia de identidade de gênero. Então, esse é um assunto bem antigo. Não surgiu agora como a mídia está aí bombardeando. Não, na realidade, isso virou um processo especulativo, né? Verdade. Porque, na realidade, as pessoas especulam sobre isso, né? E o que está por debaixo de tudo isso, ninguém quer discutir. Está certo? Que é justamente a fragilidade, agora, no trato da questão emocional dos indivíduos, né? Que vão se enquadrar no estereótipo do comportamento A, B ou C. Então, na realidade, quando você cria, né? Um conjunto a nível social, comportamental, né? É como se fosse na parte patológica, você também é psicóloga, a gente estava conversando sobre isso e tal. Quando você fala em síndrome, você está falando em quê? Num conjunto de fatores para poder justificar uma determinada ocorrência, né? No campo biológico da coisa e até no campo psicológico, né? Quando a gente vai falar esquizofrenia mesmo é um transtorno. Verdade. É um processo de transtorno, bipolaridade é um transtorno em cima disso. E os processos ideológicos, eles vão surgir para poder dar conta de um determinado momento da estrutura social, do funcionamento, de como a sociedade está funcionando. No nosso caso, na atualidade, né? Há uma necessidade de dar conta dessa multiplicidade, já que nós somos seres plurais. Essa é uma grande verdade. Entendi. E como o indivíduo hoje, né? Eles se percebem na atualidade em relação à sua sexualidade? Ok. Aí a coisa vai no tange a dois processos, né? O primeiro, o social, ok? E o outro, o biológico, processo biológico. Então, a figura de macho, fêmea, é um processo biológico. É um processo biológico. E nasce. Nasce. Nasce se macho e se nasce fêmea. Ok. Ok? Tá? Você até vai ter a figura do hermafrodita, ok? Surgindo como meio termo, mas não é comum. O comum é a figura do macho e a figura da fêmea. Então, essa é a parte biológica da situação. Para quem está em casa assistindo a gente, quero que o senhor reforce que nasce homem e nasce mulher biologicamente. Eu vou usar o termo macho e fêmea para a gente poder ficar na paralela e evitar todo o processo de divergência, né? Ok. Já que isso vai circular o planeta inteiro. Amém. Essa é a ideia. Vamos falar de macho e fêmea que fica fácil, né? Porque isso estaria dentro de um processo reprodutivo. Sim. Você tem uma ideia? Em 80, eu trabalhei com o Christian Gaudre. O Christian foi um dos maiores psiquiatras que nós já tivemos da América Latina. E eu tive a oportunidade de gerenciar a clínica dele e de ser co-terapeuta com o Christian. E nessa época, em 80, Jorge Jaber, tudo é contemporâneo nosso em cima disso, né? Aqui em Vaz de Grande, Jorge Jaber. Inclusive, eu andei fazendo alguns trabalhos com o Jorge agora recentemente. Então, na realidade, o que acontece? Você, em 80, a gente já discutia a finalização da família nuclear. Tá certo? Sim. Então, a família nuclear, ela já estava ameaçada na década de 80. Aí houve a chegada do HIV, ok? Com o HIV, nós tivemos um retroagir de comportamento em relação ao processo de emancipação sexual, por causa do processo de contaminação e de mortalidade que veio através do HIV. E tudo isso estava na conta, justamente, dos comportamentos diferentes do conceito heterossexual, né? Porque quando a gente vai falar em processo de ideologia, né? Você vai ter o heterossexual, você vai ter o bissexual, você vai ter a figura do homossexual, você vai ter o transexual, você vai ter o pansexual. E o princípio alto de tudo isso que é a androgenia, que é o assexuado, né? Porque, na realidade, a humanidade, ela vem apresentando quedas de natalidade, com exceção do Oriente. É algo até a se entender com muito carinho, né? Porque o Ocidente está com baixa de natalidade. Inclusive, o Brasil, hoje, nesse momento que nós estamos aqui, nós estamos com 15% menos no mês de janeiro de 2021 de nascimentos do que em 2020. Essa vai ser uma tendência para esse ano, vai nascer 15% menos crianças. Então, o Brasil começa a recuar no processo da natalidade, em virtude até do processo da pandemia da Covid-19. Isso é muito sério, porque a Europa já tem taxa negativa de natalidade, com toda a mortalidade que está acontecendo lá. E, no Brasil, nós estamos agora com uma taxa tendendo a descer cada vez mais. Só em janeiro já desceu 15%. Então, você imagina o que significa, né? Nós nascemos, em média, no Brasil, 4 milhões de crianças por ano, segundo a Arquidiocese do Rio de Janeiro. A gente vem fazer um trabalho com eles também, em parceria com o Dom Antônio, do Orani. A gente vem se aproximando. Eu lancei um livro, que é Colapso, em parceria com eles, né? Com o pessoal católico. A gente vem trabalhando com eles. Porque o meu inimigo é inimigo do meu inimigo, Sun Tzu, Arte da Guerra. Então, a gente trabalha... Eu penso muito isso em casa. É, a gente trabalha para salvar vidas, né? A ideia é salvar vidas. Mas, em resumo, você tem essa situação acontecendo, da natalidade caindo. E, quando você tem a natalidade caindo, você tem um problema no processo demográfico, de ocupação demográfica do próprio país. O que levou a Europa a se tornar hoje um berço islâmico. Algo semelhante deve acontecer na Argentina, com o aborto. O Brasil, inclusive, antes de autorizarmos o aborto, clandestinamente, já temos números e pesquisas que apontam para um milhão de abortos que acontecem por ano no Brasil. Um milhão de abortos. Os números são muito altos. Então, você pega 4 milhões, 15%, seriam 600 mil crianças a menos, nascendo, a partir de agora. E, hoje, a família atual, os mitos, paradigmas que a gente tem visto aí sobre ideologia de gênero. O que o senhor pode estar falando aqui para a gente? É importante que você, em casa, entenda que é o seguinte, né? O seu filho é seu filho, a sua filha é sua filha, independente da condição de gênero. Ok? Que isso, dentro do conceito de identidade de gênero, ok? No processo reprodutivo, por isso, o Christian, a gente discutia sexo prazeroso e sexo procreativo. Dentro do processo procreativo, macho e fêmea, dentro do processo natural, é, pra poder procriar, macho e macho não procriam, fêmea e fêmea não procriam, né? E aí, nós vamos ter o comportamento procreativo ficando em segundo plano. Isso já na década de 80, isso já estava acontecendo. Até porque, com o processo do anticoncepcional, a mulher passou a ter mais domínio sobre o resultado da sua vida sexual, né? O resultado mudou, né? Ela teve uma mudança absurda, foi ao mercado de trabalho, passou a ser produtiva de maneira, né? Como o homem era, em algumas situações até, superando a figura masculina. E com isso, aconteceu uma coisa muito interessante, né? Houve uma elevação na testosterona, que é muito pouco falado, né? Mas a mulher atual, ela alterou a adrenalina e alterou a testosterona. Ela se tornou caçadora. Eu tenho um caso agora, que eu tenho um rapazinho de 47 anos, que na cidade dele ele está sendo caçado por pelo menos 20 mulheres. Porque agora todo mundo quer pegar o rapazinho de 47 anos. Então, você tem uma mudança de comportamento na mulher, que antes, essa figura do predador era do macho. Do macho. Vamos falar macho, né? A figura do macho. E a fêmea era predada, né? Hoje, a fêmea virou predadora e o macho virou presa. Ele sai correndo. Até aqui, próximo do antititá, nas baladas, eu tenho alguns rapazes na faixa de 32, 33 anos, que eles dizem que são incomodados a noite inteira por mulheres que ficam os abordando. E eles simplesmente querem ficar na balada e não querem sair com ninguém. A coisa está nesse nível. É verdade. É muito interessante. E aí, as famílias, elas estão sendo bombardeadas, em especial a partir dos anos 90, através das mídias, aonde cada dia mais cedo as crianças estão tendo acesso a conteúdos que, por vezes, eles podem, inclusive, influenciar nessa tendência, ok? Que ela já apresenta que não é biológica. A gente tem que explicar isso bem claro, né? O processo biológico. Nós não temos nenhuma comprovação científica. Há estudos que falam da gravidez, de zero a três vezes, mas nada conclusivo ainda. Na realidade, o que nós temos é que o indivíduo, ou a menina, ou o menino, ou o macho, ou essa fêmea, socialmente, ele começa a se descobrir dentro do ambiente, e ele vai encontrando formas e maneiras de expressar a eroticidade, o processo erótico, e o processo romântico. São duas coisas diferentes. Eros, e a figura agora do amor, tá certo? De amor. Então, eu posso me sentir atraído sexualmente e não ter ligação afetiva com o meu parceiro. Coisa muito comum, inclusive, na atualidade. Eu ouço muitas pessoas dizendo que elas conseguem fazer o envolvimento sexual sem o componente afetivo, o que é problemático, porque isso vai levar a uma alienação existencial. O que pode levar a um adoecimento, que pode provocar, inclusive, um quadro de esquizofrenia em função desse abandono, ou dos transtornos que a gente já conhece, né? A nível da psicologia, diante desse indivíduo que não recebe a carga afetiva que ele precisaria, ou ele se sente com dificuldade de fazer essa troca. E aí, as famílias, hoje, pai e mãe, extremamente ausentes, essa é a grande verdade, nós estamos extremamente ausentes na vida de nossos filhos, preste bem atenção nisso, eles ficam sem matriz de identidade, tanto da figura do macho, quanto da figura da fêmea. E essa carência o leva a buscar formas e maneiras de se identificar na pluralidade dessas sensações, sejam elas a nível corporais ou a nível emocional, na busca dessa satisfação emocional. Então, para você que está assistindo a gente em casa, você que é pai, que é mãe, que deseja ser, olha aí o recado, doutor Alex, para a gente, é de realmente se fazer presente na vida dos filhos. Independente da ideologia ou da identidade de gênero, que, por acaso, ele já comece a manifestar, que foi o que, na época, a gente já discutia, né? Essa parceria psicologia-psiquiatria, diante de como o homem se percebia diante desses múltiplos estímulos, porque, na verdade, a gente tem estimulação interna, que está ligada ao processo hormonal, né? Sim. Pela minha base ser reichiana, eu trabalho com o desbloqueamento do fluxo energético diante do corpo, né? Então, na verdade, a energia, ela flui para a genitália, né? O princípio que eu trabalho é ir liberando essa energia para a genitália, para uma descarga sexual satisfatória, né? O indivíduo poder ter um orgasmo em paz, sem culpa, né? A maioria das pessoas, inclusive, heterossexuais, tem problema em ter orgasmo, né? Muitos se sentem culpados de sentir prazer, coisa muito grave, muito séria. Eu pego muita gente bloqueada, travada, né? E aí, o resultado disso, a gente vai mexendo lá atrás, a gente vai ter questões de abuso sexual, abuso psíquico, lares tóxicos, ácidos nocivos, abusivos. Então, essa figura, tanto do macho quanto da fêmea, acaba sendo deteriorada nos indivíduos. Seja ele, né? Eterossexual, homossexual, bissexual, transexual, pansexual, andrógeno. Então, na verdade, a gente tem um problema na matriz de identidade, que é justamente a família que se degenerou por conta até do próprio processo do capitalismo, né? Então, todo mundo foi buscar lá fora algo que colocou em risco o que havia dentro, que é justamente a saúde emocional da família, né? Verdade. Doutor Alex, como é que faz quando identifica isso dentro das famílias? O que os pais, né? O que se pode ser feito pra resgatar isso que está faltando atualmente dentro das famílias? Do que tange a saúde emocional. Exato. Vamos falar da saúde emocional, até pra vocês entenderem que o processo de ideologia e identidade, nós não estamos falando em processo de doença patológica. Nós estamos falando em um conjunto de comportamentos sociais. Sim. Que já é antigo, né? Se a gente olhar a sociedade antiga, isso já acontecia no Egito, já acontecia em Babilônia, já acontecia na Grécia, já acontecia na Roma. A diferença agora é que isso atingiu todas as camadas, né? A nível de status sociais. Então, você tinha isso muito acontecendo na cúpula, né? Nas cúpulas sociais, quando a gente olha os livros de história, aquele processo todo. Então, tudo isso já era muito comum, né? Salomão diz que debaixo do sol não há novidade. Está tudo se repetindo. E eu, particularmente, quanto mais eu estudo, mais eu vejo na historicidade, né? O repetir de tudo isso. A diferença atual é as mídias, que elas dão velocidade ao trânsito da informação e criam tendências. Esse é que é o X da questão, né? E aí, alguém vai lá e privilegia uma situação em detrimento do outro, e não há uma comunicação entre as partes, né? De dizer que situação A, B ou C ou D ou E, quer dizer, visões múltiplas, né? Eu, quando penso o ser humano, o processo filosófico, eu exercito muito o pensamento da pirâmide, né? Eu olho todas as faces, eu olho a base, e eu me afasto da pirâmide e olho do alto. E aí, eu vejo tudo ao mesmo tempo. Então, eu acabo tendo uma visão de 360 daquilo que está acontecendo naquele ambiente. Para, então, estabelecer uma impressão. Para não sermos preconceituosos, tendenciosos, sem compreender o que realmente está acontecendo dentro das famílias. E é comum os pais se assustarem, na atualidade, com todos os comportamentos que saem do status quo, que ele denota como sendo normal. E aí, vale a pena a gente estabelecer o conceito de normalidade. Normalidade. Numa sociedade anormal, ou de um novo normal. Você imagina, né? Eu tenho estudos de 2019 publicados, crianças com dois anos de idade viciadas em pornografia virtual, com dano à estrutura cerebral. Aí, a pergunta para você é o que o seu filho faz com o telefone que você deu, com o acesso que ele deu. 50 minutos de navegação, minuto 51 mata neurônio. Tem pesquisas agora publicadas que a atual geração com menos de 30 anos tem menos neurônio do que eu, que sou um sexagenário. Olha só. O QI deles está prejudicado, e o QE deles, o coeficiente emocional, também está prejudicado por causa do excesso de navegação. 50 minutos, o axônio aquece e mata neurônio. Minuto 51 é desse jeito. Você sofre poda neuronal de 7, 7 anos, mas a mortandade neuronal por causa da navegação, insônia mata neurônio, tabaginho mata neurônio, álcool, droga mata neurônio. Discussão dentro de casa. Aqui doeu a cabeça e já matou neurônio. A pergunta para você que está em casa é quantos neurônios você ainda tem para gerir todos os conflitos familiares, né? Porque aí existe o meu conflito, o conflito da Carla Giovanna, que é minha esposa, o conflito de Alex e Juni, meu filho, da minha filha, do Gerro, da Nora, da Cachorrinha, da Lisa Flora. Meu Deus! Quanta gente de conflito para gerenciar os meus próprios conflitos. Então, a solução para isso é a gente trabalhar o conceito de autodiagnóstico com diagnóstico de situação. Então, talvez pela minha formação militar, a gente estava conversando sobre isso, né? Então, eu tenho muita facilidade de estabelecer um autodiagnóstico. Eu fui guerreiro, então, de fazer uma leitura de mim, mesmo com o meu estado. Como é que eu estou no meio desse caos todo e diagnosticar o meu arredor. Quer dizer, que tomada de decisão nós temos que fazer para isso. E a primeira tomada de decisão é o conversa, é o diálogo, é o carinho, né? A gente entender o que está acontecendo com cada membro da família e quais são as queixas que cada um tem, um em relação aos outros. Nosso programa é de família, né? Vale a pena você sentar em roda e dizer para a galera, vamos fazer feedback. Vamos começar a dizer o que está acontecendo aqui dentro de casa, né? A pandemia fez isso, inclusive, né? Sim, sim. Muitos pais descobriram que seus filhos eram verdadeiros monstrinhos. Muitos maridos descobriram que, meu Deus, a minha mulher. E a mulher, meu Deus, o meu marido, era melhor ele lá fora do que aqui dentro. Então, coisa do gênero, né? Então, tudo isso causou uma grande desordem e nós estamos tendo que nos reinventar, né? No meio desse processo todo. Essa que é a grande verdade. A nossa sociedade no meio de muita religiosidade, né? No trato das situações, né? Dentro da minha vida ministerial, eu sou um pastor de libertação. Eu atuo na área de libertação, né? E uma coisa é o outro lado e a outra coisa é o meu lado mais o outro lado. Quer dizer, são coisas bem distintas. E a gente tende sempre a terceirizar a responsabilidade dos infortunos para o outro lado. Verdade. Como se eu não fosse responsável pelo açúcar que eu estou comendo, pelo carboidrato, pelo exercício que eu não faço. Toda uma vida degenerada e que acaba causando dano a todos que estão envolvidos ao nosso redor. Bem, hoje o tema é muito relevante, ideologia de gênero, com o doutor Alex Al, psicólogo, psicoterapeuta, consultor empresarial e neurocientista. Aproveita esse programa, reúne a sua família, para ter ali uma DR, discutir ali o que está acontecendo dentro da sua família. É isso aí. E realmente aproveite todo esse conteúdo que o senhor tem trazido para a gente. Ok. Mas vamos continuar. O senhor já trouxe a importância das mídias, né? No esclarecimento, não sei se é importância ou... É, na verdade ela deveria esclarecer e não estabelecer tendências, né? Só que a gente observou, principalmente depois de 94, quando a OMS se posiciona a partir de um estudo feito pela sociedade psiquiátrica americana, ok? Que hoje ela já reveu o posicionamento dela junto com a sociedade pediátrica americana. Está uma guerra, hoje, nos Estados Unidos. Em cima disso, o Bundy, que assumiu, ele já tirou o que o Trump tinha feito, o Trump já tinha refeito aquilo que o Obama tinha feito. Então está um caos, os americanos, eles não estão conseguindo se encontrar em relação a isso, eles entraram num labirinto, a grande verdade é essa, entraram num labirinto, e, de certa forma, o mundo inteiro entrou nesse labirinto, porque eles tendem a fazer tendência, a nível de pensamento, como foi a França, durante pelo menos 300 anos. Quer dizer, os pensamentos da França influenciaram direitos humanos, todo o processo, a Roma, né? Estrutura de direito. E no século XX, barra século XXI, os americanos, eles são determinantes nos seus posicionamentos. Mas, de resumo é, lá está um caos no que tange a todo esse processo, por quê? O mais importante de tudo isso é o nível de felicidade, barra infelicidade das pessoas envolvidas. E o que a gente observa hoje, dito pela própria OMS, para cada 10 seres humanos, agora, agora, no processo do Covid-19, nós vamos ter 8 com problema de depressão, 4 com pânico, e um tentando suicídio, independente do gênero, da raça, da religião. Então, nós temos um inimigo comum, gente. Nós temos que ser inteligentes para poder combater isso com inteligência, inteligência emocional. E vou usar o apóstolo Paulo, inteligência espiritual. Espiritual. Porque, na realidade, nós somos seres também espirituais e que professamos essa espiritualidade independente do credo. se você é budista, se você é zen budista, se você é católico, se você é protestante, se você é pentecostal, neopentecostal, se você é até ateu, você já está expressando uma espiritualidade em cima disso, que é a negação da divindade, não é isso? E a maneira como você experimenta isso e decodifica isso pode, inclusive, lhe causar mais danos, por causa, justamente, da bendita ignorância. Não tem algo mais prisioneiro do que o cárcere da mente humana. Você se sente prisioneiro da sua própria ignorância. Tudo que você ignora lhe torna prisioneiro. Percebeu? Essa é a verdade. Os conflitos do indivíduo, da família, da sociedade, no trato das questões que envolvem toda essa ideologia de gênero. Como que a gente só pode abordar isso aqui? Em quatro décadas atuando nisso, são quatro décadas, então, eu pareço bem novinho, né, gente? Um menino, sou só um menino, mas já vão quatro décadas. Com muita experiência, né? É um menino, um menino, em cima de quatro décadas aí. O que é que acontece? A gente observa, né, que essa degeneração das relações, né, ela acabou estabelecendo um conceito que eu chamo de carne inflamada. O que seria isso? É, o fato da gente não se tocar mais, da gente não se perceber mais, nem de nos olharmos mais. Isso está acontecendo nas famílias, né? E até um desafio para você, né, olhar o seu cônjuge, o seu parceiro, a sua parceira, os seus filhos, você vai surpreender, você vai ver coisas que você não tem há muito tempo ali expressado, porque é a dor da alma, né? A gente tem toda uma linha de trabalho nesse sentido, né, da cura da alma. Então, essa alma, ela está doendo, né? E aí, a maneira como você expressa a sua sexualidade, né, é algo muito interessante, por quê? Se nós olharmos lá no Gênesis, lá no Gênesis, o senhor diz o seguinte, a trindade, não é bom que esse garoto fique sozinho. Ok. O que isso quer dizer? Que o garoto já estava com ideia torta em relação a todo mundo que estava lá. É a leitura que eu faço, né? Ia rolar uma zoofilia básica. É verdade. Por causa da esqueção morada. Imagina, todo mundo está se dando bem ou estou me dando mal. Essa que é a grande verdade. Eu vou dar o meu jeito aqui também. É isso? Em cima disso. Verdade. Resultado, surge a mulher para ser uma disjuntora, a figura da fêmea, agora, e começa o processo de interação, né, com o processo de procriação. Essa que é a grande verdade. Se vamos ver no Gênesis, inclusive, nós vamos ter o caso de pedofilia acontecendo a todos esses relatos, porque o gênero humano, o gênero humano, ele estava em formação, ok? E depois nós temos agora a própria condenação do comportamento de pedofilia. Esse processo todo, já temos algumas nações que já autorizaram, né, a pedofilia, né, algumas nações já estão autorizando, inclusive, a definição de gênero antes da maturação física. E aí é uma coisa muito interessante, eu quero convidar você a pegar uma manga verde, ok? Recém-brotada, e você começa a manga verde. Vai ficar uma gracinha. É isso? Se você não colocar um sal nela, não vai descer. Não vai descer. Não vai descer. Então, na realidade, o que está acontecendo? Maturidade física é só os 21 anos. Maturidade do cérebro, biologicamente, 25. Interessante, né? E maturidade psíquica, agora que você vai se assustar, 35 anos. A maioria das besteiras a gente faz com menos de 35. Não é à toa que está assim, acontecendo tantas coisas, né? Porque a maturidade psíquica é só os 35 anos. Então, você vê que há um tempo de maturação, a formação de caráter acontece aos 7 anos de idade, por volta dos 7 anos de caráter, 7 anos, e as feridas da alma que vão nos marcar para a vida inteira, há 0 a 7, entram no HD, formam a base do inconsciente que já surgiu quando surgiu o sistema proprioceptivo de 0 a 3, orientando a formação do sistema nervoso central, que vai de 3 a 6 meses, o cérebro. Tanto é fato que aos 6 meses o cérebro está pronto para nascer. E o temporão sobrevive porque o cérebro controla as funções vitais, ok? E agora leva mais 3 meses de maturação e aí o indivíduo nasce, que deveria nascer parto normal. Outra coisa interessante para vocês saberem, nós interferimos nisso com o parto cesárea. O parto cesárea está contraindicado atualmente pelo Conselho Federal de Medicina porque causa dano para a mãe e o bebê psicossomaticamente. Isso é muito grave. Toda mãe e toda criança que passou por essa experiência tem que ter acompanhamento psicológico. Você sabia disso? Tem que ter? Não sabia. É grave. Tem que ter acompanhamento psicológico. Por isso nós estamos com tantas pessoas com transtorno, com quadros de ansiedade, depressão, pânico, automutilação, ideação suicida. E aí, independe do gênero, tá gente? Isso está acontecendo por algum lado. Acontece com heterossexual, com homossexual, com bissexual, com transexual, com pansexual. Isso está acontecendo com todo mundo. Por quê? Porque agora nós temos um excesso de cognitividade, de cognição. As pessoas estão sendo muito estimuladas. O excesso das informações? É, porque, por exemplo, quem está nos assistindo, eu e você aqui estamos trabalhando a 4, 7 hertz de velocidade. Você que está nos assistindo, isso vai a algo em torno de 200 a 400 hertz de velocidade no cérebro. A velocidade é absurda. Aqui é 4, 7. Aí é de 200 a 400 hertz. O que é que acontece? Gripa o cérebro. Porque agora o axônio, ele aquece por causa da melatonina, que altera adrenalina, que altera dopamina e que altera serotonina. Adrenalina, tacar ou fugir. Dopamina, humor. Serotonina, você está bem. A pergunta é como é que você está em casa. Você está bem ou está mal? Aí eu vou te responder. Bem mal. É o que está acontecendo, porque se oito de nós vão adoecer, é porque nós estamos bem mal. E o que está acontecendo para nos adoecer? Uma delas é o excesso de cognição, a alimentação transgênero, o açúcar está contraindicado, o açúcar é pior do que cocaína, só para vocês entenderem, o açúcar é pior do que cocaína, é pior do que LSD, é pior do que crack, é pior do que maconha, é você chamar alguém para comer um doce. Meu Deus! E pior do que isso é botar ele na internet três, quatro horas navegando. Três horas de navegação, dependência tecnológica. CID da OMS em 2019. Outubro de 2019 é lançado em CID. A pessoa com três horas de navegação tem que ter acompanhamento psicológico, porque vai fazer ansiedade, vai deprimir, com tendência a se automutilar, fazer pânico e se suicidar. Olha só, nós temos um CID agora que é transtorno de dependência tecnológica. Como é que nós vamos lidar com isso nesse processo pandêmico, pós-pandêmico? Como, né? É um grande desafio, você concorda? É um grande desafio. Como é que você vai retirar do seu filho agora às três, quatro, cinco, seis, sete, oito, doze horas que ele está navegando? Você armou uma bomba dentro de casa. E detalhe, essa informação vai para o inconsciente. Por quê? Ela entra cem milionésimos em segundo, Érica. Não tem filtro. O que eu estou dizendo para você é ter um retardo de dois segundos. Você pensa, e eu vejo pela tua expressão facial que você está pensando, está raciocinando aquela coisa, concordando, discordando, ampliando, reduzindo. O que você está vendo, não. Vai direto para o teu inconsciente. por isso é tão perigoso. Aí Jesus diz o quê? Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo vai ser o quê? Mau. A Bíblia já responde um monte. Pois é, né? Eu falo, quanto mais eu estudava psicologia, mais eu descobri que está tudo na palavra de Deus. a Bíblia tem muita resposta. Eu brinco com o pessoal de ciência que nós só tomamos ciência. Só tomamos ciência? Só. Um bom cientista, ele chega a essa conclusão. E eu me considero um aprendiz da boa ciência. Então eu vejo que a cada dia eu só vou tomando ciência daquilo que já existe. Já existe. Até agora a gente não descobriu nada. Quantos ensinamentos você tem trazido? Quantas explicações? Eu realmente tenho aprendido mais e mais. Imagina quem está em casa assistindo a gente. Tenho certeza que esse programa vai esclarecer, vai abençoar e libertar as famílias. É uma pauta de algo que tem acontecido bem próximo da gente, dentro da igreja, dentro das famílias. Você vê esse nível de angústia, há mais ou menos uns 10 anos a gente trabalha com um livro de salmos, três vezes em voz alta, para tratar esse processo de ansiedade, depressão, porque os salmos atuam nas ondas betas do cérebro, eles fazem uma reprogramação, é muito interessante, e aí em especial antes de dormir, em vez de você usar um rivotril, experimenta fazer o salmo 23, 23 vezes, você vai amar. e também quando acorda, 23 vezes, você vai perceber que é uma oxigenação cerebral, ele muda a frequência de oxigênio no cérebro, isso é os salmos, e provérbios e eclesiastes para tratar caráter, três vezes em voz alta, você vai se surpreender, a língua chega a ficar dura na boca quando você lê provérbios, porque é só pancada, filho meu, aí começa, aí vem as pancadas, sou eu mesmo, é comigo mesmo que está acontecendo. É isso aí, vamos continuar com essa pauta aqui, que se eu pudesse ficaria aqui com o doutor Alex. Vira a vigília fácil, vira a vigília. Mas essa é só a primeira oportunidade, doutor Alex. Queria que você falasse agora sobre a educação e o papel sócio-interativo na formação da identidade sexual da criança e do adolescente. Essa é a casa de maribondos, não é isso? Estamos diante da casa de maribondos, por quê? Você imagina que nós temos vários credos e várias tribos com costumes e valores diferentes. E nós temos uma tendência a querer globalizar o que é particular a cada grupo social. Então, isso já cria uma babel. Já cria uma babel porque, na realidade, os valores do grupo A não são os valores do grupo B, que não são do C, nem do D, nem do E. Então, essa caoticidade vem se fazendo historicamente pacote. infelizmente, nós tivemos um país indo para tendências na área educacional. Eu não sou nem de direita nem de esquerda. Eu sou um cara de centro porque eu vejo excesso na esquerda e vejo excessos à direita e eu enxergo pouquíssimos homens de centro que seriam equilibrados. Então, eu me considero um velhinho equilibrado. Eu ia falar que eu estou na busca desse equilíbrio. É, desse equilíbrio porque ou você tende para uma posição você tende para outra e os dois lados são preconceituosos. Os dois lados eles criam anomalias do processo de interpretação. E o sistema educacional ele não passa pela consulta geográfica, demográfica da expressão da comunidade. Exemplo, alguém que está no campo na agricultura não pode ter a mesma educação do que está no centro da cidade como é o caso do Rio de Janeiro. Está certo? Porém, nós tendemos a querer colocar o mesmo enlatado em todas as comunidades de norte a sul leste a oeste do país. Então, isso já cria problemas. Essa é a grande verdade. Quando você vai para a questão sexual, também. Porque de maneira a que esse homem expressa socialmente de maneira plural a sua sexualidade porque nessa questão de gênero vai surgir o gênero virtual, o gênero virtual, onde esse indivíduo do gênero virtual pode ser homo, bi, trans, pan, sem se comprometer fisicamente. Nós temos, inclusive, pesquisas que apontam aqui no Brasil, jovens de 20 a 30 anos com 70% de interesse no sexo virtual em detrimento do sexo presencial. por causa da estimulação da meletolina, adrenalina, dopamina, serotonina que o virtual faz. Então, uma mulher ou um homem numa relação presencial, ele vai ter muita dificuldade de interagir com o seu parceiro a partir de uma estimulação virtual, que é o que acontece, inclusive, até nas relações bi, trans, poli, quer dizer, todo esse processo porque o indivíduo vai buscar o quê? o excesso em função agora, aí vocês vão amar agora, olha o que eu vou te dizer, de uma adicção velada, meu Deus, no processo de corrupção. Adicção velada. A adicção é o que me leva a buscar o que me falta. E aí eu vou para os excessos, ó, droga, comida, sexo, mentira, corrupção, tudo isso está dentro dessa adicção velada. É uma caixa de pandorra. Pandorra é um mito, tá, gente? Lá da Grécia Antiga que ela foi aberta e só Deus sabe o que aconteceu. É o momento atual. Então, pandorra abriu e agora o caos tomou conta da sociedade. Por quê? Eu estou em busca de algo que eu não encontro nunca. Se eu encontrasse, eu estaria feliz. Então, o trans estaria feliz, o poli estaria feliz, o homo feliz, o bi feliz, o etéreo feliz e a grande verdade, a pergunta para você que está em casa é se você está feliz. E eu recebo em clínica para cada dez os dez infelizes. E eu estou falando agora de dezenas, centenas e milhares de pessoas em quatro décadas. Todas as pessoas de origem diferente, de inclusive comportamentos a nível tanto de identidade quanto de ideologia de gêneros diferentes e todos eles relatando uma falta. falta algo. Inclusive dentro da igreja. O sistema religioso está em colapso. Justamente porque ele não dá conta dessa realidade que é essa ação multissensorial, plural, dentro de um princípio cartesiano. Quer dizer, eu estou dentro de um pulsar quântico, até o computador quântico já rodou, não é isso? Nós entramos numa era quântica com o pensamento cartesiano. Aí o caos. se você olhar Jesus Cristo ele é totalmente quântico. Totalmente quântico. Jesus sempre foi à frente do seu templo em todo o processo. Porque ele foi contra inclusive o sistema religioso. Porque o sistema religioso ele criava o quê? Cárceres para aqueles que precisavam de libertação. E tornava as pessoas mais prisioneiras. É interessante você trazer tantas informações para quem está em casa assistindo a gente, está sendo bombardeado com tantas informações, orientações que talvez nem saibam que está acontecendo dentro da sua própria família, do seu próprio lar. Da sua igreja. Da sua igreja. Da sua liderança ministerial. Sim. Mas é importante nós ressaltarmos e reforçarmos aqui que em Deus, em Jesus, sim, nós podemos reformular e readaptar, transformar, ressignificar a nossa vida. A proposta de Jesus para mim e para você foi o seguinte, Alex e Erika, você renuncia a você mesmo, você toma a tua cruz, me segue. Não é para a Disney, para Beto Carreiro World e nem para o Tívoli Park aqui no Rio de Janeiro. Você é chamado para o Calvário. Sim. Para uma morte de uma personalidade que ela te afasta de você, te afasta do outro, te afasta do coletivo e te afasta de Deus. Olha o que eu estou colocando. Afasta de mim, afasta do outro, afasta do coletivo e afasta de Deus. Porque o princípio do pecado é a morte. Não é isso? O resultado final dele, o princípio dele, é a morte. A morte desse indivíduo nas suas relações. Ok? Porque pecado é o que você está fazendo, que não é contrário ao que você deseja, mas é contrário àquilo que seria o bem que você precisa. Ou seja, situações que vão te gerar dano. Beber água demais, dano. Oxigênio demais. 30% do nosso ar é oxigênio. Se botar 40% já vai dar ruim. Você já vai ter problema. Você compreendeu? Então, esse comportamento dos excessos tem gerado anomalia. Por isso, o conceito da adicção. Está certo? Então, nós estaríamos diante de uma sociedade adicta. É isso que nós estamos enfrentando. Por isso, tantos medicamentos, tanta droga, adição. Nós estamos tentando enganar o sistema nervoso central. A gente usa zopidem para isso, a gente usa rivotril para isso, aldol, tegradol, lexotam, diazepam, tudo isso nós estamos usando para enganar os neuroreceptores. Mas não estamos resolvendo o problema de origem. Ok? Tem pessoas, infelizmente, que estão aplicando ritalina nos seus filhos. Não faça isso. Isso vai criar uma dependência, ele vai ficar ativado e depois você vai precisar de um zopidem para desligar. Eu recebo várias pessoas em clínicas dependentes agora, da bendita, da ritalina e na sequência dos zopidem. Porque um liga e o outro desliga. Se não tiver o para ligar, ele não entra no jogo. E aí entrou no jogo, precisa de algo para desligar. Bem, esse é o Família Mais sobre ideologia de gênero com o doutor Alex. Nosso bate-papo foi muito formativo, muito gratificante e abençoador. Mas eu queria que fechasse uma mensagem final para quem está assistindo a gente, para que não estivesse com esse peso todo do excesso, mas sim a responsabilidade. Verdade. O que eu quero dizer para você é o seguinte, o princípio da vida é viver. E é extremamente simples. Olha só. Isso é extremamente simples. O que passa disso é complicado. Então, na realidade, nós estamos complicando o que a gente come, o que a gente bebe, as nossas relações. Não estamos conversando sobre os nossos problemas. Estamos cheios de monstros na cabeça. e isso vai criando estereótipos. Então, eu quero te convidar a uma reengenharia bio, psico, sócio, financeiro e espiritual. Você precisa rever os seus valores e se permitir entender e compreender o que está acontecendo com você e, se possível, peça ajuda da Érica. Eu tenho certeza que ela vai poder ajudar. O Dr. Alex também. Nós estamos aqui para poder ajudar vocês. Tá bom? Eu quero agradecer ao nosso pastor, Josué Malandro, essa oportunidade de estarmos aqui com essa família. Agradecer o pessoal da Tecnia, Magno, é isso? Magno, Gustavo, e a nossa diretora Raquel. A Lânia, minha maquiadora. A Lânia, a Carla Giovanna, que faz parte da equipe nossa, a pastora Carla Giovanna. Então, agradecer esse carinho que vocês terem recebido aqui e que Deus abençoe vocês. Estamos aqui para ajudar. Obrigada. Estamos toda sexta-feira pela Atitude TV no canal da nossa igreja, Igreja Batista Atitude, 21h30. Tenho certeza que você foi tremendamente impactado e abençoado por esse programa. Curte, compartilhe, envie esse link para o maior número de pessoas possível. E a gente se encontra no próximo programa. Dr. Alex, muito, muito obrigada por toda a contribuição. Volte mais de vez. Amém, amém. É um prazer, Érica, Dê um abraço no meu amigo Douglas, seu esposo. Obrigada. Estou muito feliz de poder estar aqui com vocês. Obrigada. Obrigado mesmo. Que Deus te abençoe. Obrigada. Obrigada. Obrigado.